O leito do rio é o jeito rápido de ir pra casa, mas pelo menos por aqui eu acho algumas sombras e conheço a terra sombria. Boa, vou derreter, desse sol tenho que me esconder. Vou andando até encontrar um bom abrigo para ficar. Pois eu tive que aprender que se eu pego só o problemas vou ter. Uma brisa poderia adiantar, mas eu já sei, não vai rolar. Mas tudo bem, não vou parar, nas terras do reino eu vou chegar. Uma hora eu vou descansar, mas agora eu vou acantar. Nunca olhe os problemas, o sol brilhante vai te alegrar. Nunca olhe os problemas, seguindo em frente, sempre acantar. Queria poder voar e bem no alto encontrar. Uma pequena nuvem pra fazer, uma sombra pra me esconder. Mas eu acho que já encontrei, entre as rochas me abriguei. É uma vista bonita daqui, mas não vou ficar, tenho que seguir. Nunca olhe os problemas, pois no caminho há muito pra se ver. Nunca olhe os problemas, disposição é o que devemos ter. Ufa, vou me refrescar, tenho uma sombra pra descansar. Me esticar e continuar, rumo ao lar, não vou parar. Vai ser fácil, vou conseguir, vou cantando sem desistir. Vou embora, mas vou voltar, sei que o sol não vai me queimar. Nunca olhe os problemas, o sol brilhante vai te alegrar. Nunca olhe os problemas, seguindo em frente, sempre acantar. Nunca olhe os problemas, pois no caminho há muito pra se ver. Nunca olhe os problemas, disposição é o que devemos ter.